Vou subir meio e vou avisar. Sai da porta fio! Tem, tem, tem fundo A. Vou voltar A mano, os caras devem estar A já. Estão A, estão A, sobe varanda. Estão tudo A. Estão A implantando, A implantando. A implantou. Alguém tem que segurar fundo, velho. Eu vou ir fundo, eu vou ir fundo. Fundo tem, caverna. B entrou, B entrou. Vamos B. Entrou 2B, C4B. Ruxa a tropa, senão não vai dar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.